E hoje a gente vai fazer um bolo de fubá cremoso que fica super gostoso. É bem simples de fazer, é uma receita que a minha mãe faz há alguns anos e eu vou compartilhar aqui com vocês. E quem me pediu essa receita foi a Fabi Nascimento lá nos comentários do Youtube e teve outras pessoas também que andaram pedindo, então tá aqui pra vocês. E lembrando que pra receita dar certo, eu sempre uso aquela medida de xícara padrão. E a lista com os ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo e eu sempre uso os ingredientes em temperatura ambiente. A gente vai estar precisando de 4 xícaras de leite, se você usar o leite integral vai ficar mais gostoso, 2 xícaras e meia de açúcar, 100 gramas de queijo ralado, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal ou margarina, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 ovos, 1 xícara e meia de fubá e 1 colher de sopa de fermento em pó. E agora a gente vai bater tudo no liquidificador, começando pelos líquidos. A gente vai bater isso aqui muito bem e depois colocar o fermento e dar mais uma batidinha. Lembrando que meu forno já tá perequecido a 180 graus, se você mora aqui no Japão, no Brasil 180 a 200 graus vai ter o fermento do forno que você tem na sua casa. E eu tô usando uma forma untada, enfarinhada, de 24 por 35 centímetros e agora a gente vai colocar a mistura. A mistura é assim mesmo, ela fica bem líquida, que é um bolo cremoso. E agora a gente vai passar. Ficou 50 minutos no forno, vai depender do forno de cada um. E nesse caso, não adianta fazer o teste do palito, porque o palito sempre vai sair úmido por ser um bolo cremoso. Então, ó, ele já tá douradinho, ele tá firme, eu balanço a forma, eu sinto que ele já não tá mais mole. Aí ele já tá pronto e agora esfriar completamente pra gente tá cortando. E uma dica, se você gosta de um bolo bem quentinho, você pode tá comendo ele logo por sair do forno. E se você quiser cortar os pedaços assim bonitinho, tem que esperar esfriar. Aí vai do seu gosto, mas essas duas formas ficam muito bom. Meu bolo me deu 20 pedaços, eu cortei ele depois de frio e agora é só aproveitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!